Em um possível alerta para a humanidade, a cigana evidente Sara Zahad trouxe novas previsões, revelou a Terra ainda estando envolvida em muitas catástrofes envolvendo água e até mesmo possíveis tsunamis, tudo por conta daquilo que os seres humanos vêm plantando com a natureza. Vou rodar o vídeo, depois eu quero que vocês opinem aqui nos comentários. Roda aí. Eu tenho a dizer sobre o que nós, seres humanos, vamos passar durante esse período ou durante o ano de 2022. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade, à força soberana que nos rege, que eu seja capaz de orientar, prevenir, ser útil através das cartas do baralho cigano. Gratidão aos céus por mais um dia de vida. Agradeço pela vida daqueles que me ouvem nesse momento. Op-tchá. Gratidão, gratidão, gratidão. Op-tchá. Vamos lá. Vamos lá. Para você que está me ouvindo nesse momento, vamos nos concentrar. Vou usar o baralho, Rainha das Serpentes. Oráculo. Principais acontecimentos globais. Op-tchá. O baralho já abriu falando de grandes empresas e instituições. O baralho já abriu falando de fato, o que as cartas mostram, a princípio, é algumas mudanças que vêm a nível global que trarão um pouco de esperança. Então, notícias serão divulgadas a nível global que trará um pouco de esperança para a humanidade. Essa notícia, esse pronunciamento, a chegada dessa situação vai trazer para todos nós um pouco de esperança relacionado à pandemia, onde novos tratamentos ou remédios ou mesmo uma adaptação vacinal ocorrerá para que todos nós possamos ter um pouco mais de segurança em relação a isso. Então, medidas serão tomadas a nível global que trarão um novo caminho para todos nós na humanidade nesse momento, que já estamos sofrendo tanto com o desemprego, com a fome, com as mortes que estão acontecendo, não só por causa da Covid, obviamente que por outras razões. Uma coisa me chama a atenção já na primeira linha, aqui me fala, a mensagem é a seguinte, olha, um congelamento na Rússia, um congelamento na Rússia, esse congelamento para mim pode ser algo, uma paralisação, uma mudança em algum aspecto, uma nova direção relacionada até esse mal-estar entre Rússia e Ucrânia, como também pode ser um congelamento literal, tá? Mas a mensagem aqui é clara e objetiva, um congelamento na Rússia, um congelamento na Rússia. Surgem assuntos, surgem documentos, surgem situações que estão escondidas, tá? Sobre pesquisas, então algumas pesquisas, inclusive pesquisas intergalácticas, pesquisas espaciais, virão à tona. Então alguma coisa que não foi dita para a população ainda, será entregue para a população de uma forma até, como é que eu posso dizer? Inesperada pelaqueles que guardam essa informação. Então haverá um vazamento de dados, expondo uma pesquisa, né? Que trará realmente um certo susto a todos nós, seres humanos. Ainda pelos próximos três meses, nós vamos ver muito problemas relacionados às águas. Ainda não terminou os desastres, infelizmente ainda não terminaram, né? Eles vão continuar acontecendo, inclusive tsunamis por causa de tremores de terra ou ativações vulcânicas. No entanto, após a entrada do sol no signo de Ares, mesmo com a certeza que 2022 não será um ano mais brando do que 2021, nós vamos ter um pouco mais de esperança e muitos de nós vão poder fazer, se programar para um futuro. Claro que individualmente cada um tem o seu caminho, cada um tem, como é que eu posso dizer, o seu destino, cada um tem a direção a seguir. Óbvio que o coletivo interfere sim nas nossas vidas diretamente, pois tem muitas pessoas que querem viajar, abrir negócios, enfim, e não podem por causa da pandemia. Aqui me fala de duas questões que são bem difíceis de lidar até. Eu vejo um certo descontrole saindo dos Estados Unidos da América e um acontecimento nos Estados Unidos fará com que os ânimos fiquem acirrados. Mas aqui eu vejo que esse acontecimento é um acontecimento plantado. Vamos lá. Então, o próprio Estados Unidos, os líderes dos Estados Unidos, vai acontecer alguma coisa, uma explosão, um atentado, alguma coisa que será plantada. Aqui eu vejo como algo ilusório, apenas para atiar fogo na fogueira. Então, nós veremos sim os Estados Unidos da América fazerem pronunciamentos, fazerem acusações e realmente entrarem num processo de desespero devido a todas essas mudanças que vêm acontecendo. Todos sabem que eu venho falando desde 2018 sobre a inversão do poder, a inversão do poder, principalmente das grandes potências, Lilith. E o que acontece? Com a inversão do poder, com essa situação, colocando os Estados Unidos numa situação de realmente desespero, porque a nação está cada vez mais passando por dificuldades. Dificuldades essas que podem sim... Só um minuto, pessoal. Que podem sim estar tratando... Podem sim estar tratando de situações econômicas, de serem sim a grande potência, de estarem com medo de perder o posto. Isso vai fazer com que os líderes, com que a nação, elas acabem... Ela acabe tomando atitudes totalmente incabíveis para o momento atual, tá? Então, eu vejo partindo dos Estados Unidos, pronunciamentos ou mesmo, né? Como eu falei, acusações infundadas. Então, haverá acusações infundadas contra outras nações. E esse congelamento na Rússia, tá? Uma cantora de rock sofrendo um acidente a nível global. Então, uma mulher, uma cantora de rock, né? Alguém que realmente tenha... Seja conhecida a nível global. É uma pessoa jovem, tá? Tendo algum problema com a sua saúde. Enfim, não vamos entrar. Essa cantora de rock, ela já pode ter feito parte de uma banda, tá? E nesse momento atua sozinha. Tem carreira solo, mas ela já pode ter feito parte de uma banda. Bom, amigos, eu sei que você está interessado no vídeo. Então, eu vou te pedir um favor. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Você vai direto para o canal da Sara Zahad. E lá você vai poder assistir toda a continuação. Aqui é apenas um corte, tá? Lá do vídeo. Então, corre lá no canal dela que eu tenho certeza que você vai ficar interessado e impactado pelo que ela revelou. Tchau! Já pensou ser consultado por um dos maiores sensitivos místico e vidente do Brasil? Agora é possível. Se você quiser receber a sua consulta com o vidente Rodrigo Tudor, saber tudo sobre a sua vida e aprender métodos que vão te impulsionar para ter um melhor ano e para ter uma melhor vida, clique agora no link da descrição que vai direto para o WhatsApp de contatos de consulta do vidente Rodrigo Tudor. Ou entre em contato através desse número que está aparecendo aí na tela. É muito importante que você envie uma mensagem e faça um orçamento com a equipe do vidente Rodrigo Tudor. Lembrando que hoje o Rodrigo Tudor é um dos maiores videntes sensitivos e espiritualistas do Brasil. Ele é reconhecido como guru das celebridades, amigo dos famosos, já que adquiriu essa credibilidade com pessoas influentes da mídia tradicional e da mídia atual e moderna. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e vai ter as suas expectativas alcançadas através da espiritualidade do vidente Rodrigo Tudor.